Olá pessoal, eu sou o Eklechaque, sejam bem-vindos ao meu Meta Espaço, espero que curta o vídeo de hoje. Ah sim, um pequeno aviso, eu estou realizando pequenos shots, aqueles vídeos curtos para apresentar os jogos que o óculos possui. O óculos possui muitos jogos, só vou dar uma passadinha aqui rapidinho, não vamos se aprofundar deles. Ao decorrer dos próximos dias, vou fazer pequenos shots desses Iron Man, é novo, esse é legal em novembro, dia 3 de novembro, muito bom, vou fazer um shot dele, amanhã vai ter um shot dele, do Iron Man e Among Us também né, Among Us eu já fiz, beleza, vamos continuar. Vou fazer uns shots de pequenos vídeos apresentando os jogos que tem no óculos, então, assistam os shots também, escolham um jogo e me mostrem, quem sabe eu não compro ele para mostrar aqui no canal, beleza? Agora vamos voltar para os jogos, faz muito tempo que nós não joga esse, vamos, vamos voltar aonde nós estávamos, é o Johnny e os deuses, Johnny e os deuses, vamos lá, a Universal versão Engayne. Óculos Studios. Pronto, no primeiro vídeo eu fiquei muito perdido nisso que nunca que carregava, gente, olha lá, Johnny e os deuses, vou colocar aqui ó, e depois eu vou usar essa foto aqui para, pronto, quem sabe, é, continue. Bom gente, nós tínhamos parado exatamente aqui, então vamos continuar de onde paramos, vamos, isso aqui é um salvamento quando se chega aqui ó, vamos embora, trocar de arma, isso, espaço para não o próximo, é um bichão aqui, não sei que é um bichão aqui, é o que morre é o deus, mas c michel Eu que morri! Não gostei! Agora vamos! Isso! Tá bonita! Cadê ele? Cadê? Tá muito bonito minha espadinha! Isso! Eu quero o grandão! O grandão que me matou! Grandão, cadê você grandão? Nós nos matamos quando estou vendo ele? Acho que nós nos matamos! O grandão! O grandão! Uma espada nova! Minha espada ganhou o upgrade! Minha espada ganhou o upgrade! Parece que aqui é a continuação! Isso aqui é a continuação? Então o que seria aquilo ali? Vamos virar pássaro! Vamos virar pássaro! Pronto! Não! Não! A gente vai ficar pequenininha! Aqui é material! Mas não continua igual! Vai! Explode! Aqui! Aqui! Eu voltei pra cá! Dei uma volta completa! Aqui! Eu peguei minha espada! Não! Dei uma volta completa! Dei uma volta completa! Aqui! Então vamos continuar lá! Vamos embora! Vamos embora! Opa! Estou quase morrendo Isso! Não está mais brilhando. Agora está! Agora está brilhando. Entrei numa caverna. Não quero gastar essa flecha com vocês. Com você eu gasto. Credo! Isso! Tem mais coisas aqui para mim? Deixa eu salvar aqui com esse bicho morro. Salva! Fiquei preso. Cadê você? Cadê você? Vou acabar morrendo sim. Descobri como é que mata esse bicho. Eu morri demais com esse bicho. No primeiro vídeo. Vocês viram tanto que eu morri. Entrei novo aqui. Cadê o grandão? Acabou o objetivo. Acabou o meu poder. Será que eu desperdicei? Cadê? Cadê? Tem nada para mim não? Ninguém? Tem um cristal ali em cima. Volta. Eu posso subir aqui. Vamos lá. Vamos lá. More de uma vez. Adeus, trezinho meu. Opa! Eu não quero virar pássaro gigante não. Opa! Eu não quero virar pássaro gigante não. É por aqui mesmo? Opa! Red Kista! Opa! O que é isso? Tem mais alguma coisa para ser destruída? Acabou! Fui mais esperto que você dessa vez! Eu estou voando agora! E agora? Nossa senhora, que ruindade! Isso! Você morreu! Eu não vou deixar nenhum bichinho para trás Vai morrer! Para de desviar! Vamos lá! Aí! Isso! Acho que ela está longe demais! Não! Acertei! Se eu cair aí eu morro! Vou nem tentar! É que ela está longe demais! Vamos embora! Salva! 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 Vamos embora! Opa! Agora é sua vez! Agora é sua vez! Mendei seus elixir! Mendei seus elixir! Pronto! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Oi! Oi! Quebra! 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 Deixei o meu escudo um pouquinho mais forte Tô descendo uma montanha Mais um salvamento Tem trem atrás dele também Ele está aqui do meu lado E esse já era Mas ele me deixou muito detonado Deixa a flecha para algo necessário Ei, você acredita que eu estou cansando Cadê? Ah, tem um aqui Vem! 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 Ah, achei que era bicho Ah, morreu! Viu? Se a gente cair na questão a gente morre Voltei pra te fuder Voltei lá no início Vem, safado! Tem que pegar meu bastão Socar meu bastão aqui E vai se iluminar Se ilumina E aí E aí E aí Bora de novo Eu já estava lá na frente Pelo jeito, a gente não pode morrer muita vez Não, né? A gente volta aqui atrás Ah, não! Até que eu voltei aqui onde eu estava Menos mal, né? Vem! Eu quero pegar aquela Ah, menos mal Vem! Tá muito longe Agora eu sei como é que você morre Agora eu sei como é que você morre Agora você não me pega Eu sei como é que você morre Não estou com nenhum elixir Não estou com nenhum elixir Ai, eu consegui Ela estava quase desistindo Eu não tinha esquecido assim Vou por aqui Vamos lá cuidar para não cair, né? Se cair já era É um verdadeiro labirinto aqui Não. Não é que eu sou É um? 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 Uma alva por aqui. Tem mais peça de escudo aqui. Eu não sabia do ac, mas eu já imaginava. Opa, posso cair não? Assim eu posso. Cadê você? Encanha o bichinho. Eu voltei para Início. Eu voltei para Início. Não é o Início, mas eu estou perdido. Vamos lá de novo. Vamos subir novamente e tentar ir para algum lugar. Eu devo ir para lá. Vamos subir aqui. É lá que eu vou. Vem cá. Esses cristais devem servir para alguma coisa, além de enfeitar a minha arma. Claro que ela dá poder na arma. Pronto. Ali está brilhando. É ali que eu tenho que vir. É que é o passarinho que voa. Foi você que me trouxe para cá. Então me leva embora. Isso, me leva embora. Olha lá. Vamos dar um salvamento. Uhuuu. Oi, oi, oi. Tem dois caminhos. Tem dois caminhos. Vamos dar uma olhada nos dois. primeiro. Acho que os dois caminhos levam para o mesmo lugar. Tem dois caminhos. Entendi. Vou ter que derrubar aqui o cristal vermelho. Viu? Dava para o mesmo lugar. Agora... É, tres. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Venha! 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 Socorro! Morri! Nossa, que exagero! Que que é isso? Vamos parar de morrer para esse último não! Oh, lascado! Vem, safado! Eu vou correr mais que você, velho, safado! Vem cá, velho, safado! Vem cá, velho, safado! Mas vamos lá! Já entendi o velho safado! Vambora! Vem cá! 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 Olha lá a escada Olha lá Vamos voltar para o meu esconderijo Vou por cima Esses bichos estão muito difíceis De onde os bichos estão me atacando? Vamos lá Vamos lá Ah, o senhor não manda esse bicho não Ok, achei que ia matar o bicho O bicho me mata Vamos lá 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 Que coisa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É Pelo jeito eu não vou abrir aqui o novo poder não Que tá difícil Vamos lá 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 Vem, 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 é agora, é agora, é agora Vem cá Agora consigo Vem cá Onde que é safado? Não sei se eu vou tentar quebrar ou o que é isso Ah, o que agora dá? O que é agora? O que é que eu faço com isso? Ah, consegui! Ah, agora consegui! Vai me dar mais um poder, eu vou ganhar! Eu vou ganhar mais um poder! 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 Acho que tem alguma coisa a ver com o tempo! Eu vou ganhar mais um poder! Eu vou ganhar mais um poder! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ó, aqui Ó, aqui A CIDADE NO BRASIL Entendi Agora eu entendi Eu reduzo o tempo Achei o negocinho Vamos pra onde agora? Faltei pra mão O velho não tá me esperando Quer dizer que eu não morri Tá aberto Mesmo lugar? Mesmo lugar? Eu não sei o que é diferente Ah, é diferente Ah, é diferente Ah, é outro Ah, é diferente A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? Entendi esse poder, ele é muito bom! A bandeira está ali, mas como é que eu chego nela? Tem alguma coisa a ver com isso aqui? Agora a bandeira está ali, mas não é mais a mesma Vamos voltar lá né Tem um negócio aqui para quebrar... Vamos descobrir o que é essa bandeira... No próximo vídeo Por hora eu cansei Já jogamos bastante Meus dedos já estão formigando Mas não se esqueçam... Se inscrevam no canal do Eclechak Beleza? Conto com a participação e com a inscrição de vocês E espero que venham participar comigo Para o próximo vídeo de Johnny e os deuses Agora ganhou um poder legal De paralisar o tempo um pouquinho E avançar ele novamente Então vamos lá Por hoje é só pessoal Fui! Tchau Tchau Tchau